Fala, galera! Aqui é a sua melhor amiga, Diamond. Conheçam a Lucy. Ela é... uma espécie de lagarto com um cheiro estranho e... Espera, porque ela tá olhando pra mim. Tira ela! Tira ela de mim! A Lucy é totalmente inofensiva. E tá precisando de um lar. Eu sei o motivo. Ela não para de sibilar. Quem quer morar com quem sibila? É uma coisa de lagarto. Relaxa aí, você tá indo bem. Tá mesmo? Tem certeza? Você não tem algo mais bonitinho? Mais fofo e menos escamoso? A gente tem uma minhoca muito rara e queremos que ela seja adotada faz tempo. Eca, Nate, não! Que foi? Ela não tem que dormir na sua cama. Mas ela adora um aconchego. Eu não tô gostando muito disso. Como assim? Estamos educando e conscientizando. Pega a minhoca. Nate, não se atreva a pegar. É que... isso não parece a vida de Diamond. Mas você tem quase 10 milhões de seguidores. Isso é gente o bastante pra mudar o mundo. 10 milhões de seguidores que vão te escutar. As pessoas me escutam mesmo. Pessoas que querem saber o que você pensa. Elas querem saber o que penso. Pessoas que vão te seguir. Elas me seguem mesmo. Com certeza seguem. Tá beleza, vou salvar o mundo. Só não banque a louca. Podemos pôr batom no lagarto? E já bancou a louca.